O governador Wellington Dias e o prefeito Firmino Filho tiveram uma agenda em comum nesta segunda-feira dia 14 de agosto a inauguração de uma obra de mobilidade urbana na zona leste de Teresina Passar pela ponte Juscelino Kubitschek nem sempre é uma tarefa tão fácil para motoristas e motociclistas Com a inauguração do ponte do meio, duas novas faixas foram abertas, além de um espaço para pedestres e uma ciclovia O governo do estado e a prefeitura de Teresina esperam que agora a situação melhore nesta região da cidade Nós temos tido o apoio do governo do estado, tentação dessas obras que são importantes para a mobilidade urbana da cidade de Teresina Aqui a gente fala, por exemplo, da extensão lá da avenida Barão de Castelo Branco Nós podemos falar da segunda ponte, o Alferrais, que já foram entregues E temos outras obras que estão presas e entregues, não apenas aqui a ponte de Otacar, como por exemplo ali o viaduto da Miguel Rosa Nós temos também o Rodonel, nós temos também a duplicação das BNs, que são importantes para a nossa mobilidade urbana A entrega da obra faz parte da programação de aniversário da capital A reestruturação da ponte JK custou R$ 31.686.491,73 Aqui a ponte Juscelino Kubitschek, eu diria a ponte do coração de Teresina Agora enlarguecida, bem urbanizada, com arquitetura moderna Vai ser também um local para visitação, um novo cartão postal, assim como a ponte estalhada de Teresina Embaixo da ponte também foi inaugurada uma praça cultural Em homenagem a Francisco das Chagas Araújo Costa Júnior Um dos idealizadores do coletivo Salve Rainha, morto em um acidente de trânsito em 2016 Debaixo da ponte, a gente já faz e entrega aqui a primeira intervenção Em parceria com o município, a gente urbanizar Para que seja um local bonito, agradável para eventos culturais, sociais Música Música